Música Casa bagunçada, calcinha na estante Sacar, sacar, sacar com força as malucas Se ela cansa de ser toda noite inteira, manda sua mina descansar com ela Se ela cansa de ser toda noite inteira, eu da garanha Jogadinho, 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 jogad Se ela cansar disso é toda a noite inteira Manda sua vida descansa, capoeira Se ela cansar disso é toda a noite inteira Eita, 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 caralho E aí, DJ Guina Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Agora é fé Sacado, 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 sacado Com força, maluca Sacado, 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 sacado Com força, maluca Sacado, 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 sacado Com força, maluca Sacado, 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 sacado Com força, maluca Fala galerinha do YouTube, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Alguém me explica por que eu fiz isso, mano Não faz sentido nenhum Eu tava muito animado nessa hora Eu não tinha nada pra fazer Eu fiz isso aí Enfim, eu vou... Eu tenho coisas pra falar Uma delas É sobre a menina Que eu falei que eu ia chamar ela Mas, tipo, eu já combinei com ela E tá usando o Kevin Meu Deus Eu sofro demais na vida Se eu sofrer mais um pouco Eu tô muito fodido Enfim É... Sobre a menina Eu não tenho muita coisa a falar Por causa que assim, mano Eu chamei ela Aí eu fiz uns bagulha pra ela Tá ligado? Aí, tipo, ela me respondeu E tal Só que ela não tá com nada Tá ligado? Aí ela falou que ela queria fazer um canal Junto comigo Ó, eu falei Já então Aí eu falei pra ela Criar uma conta Lá no Google E tal Pra eu enviar o e-mail Criar a conta no YouTube Ver qual vai ser o nome no YouTube E tal Só que, mano Ela não... Ela não sabe o que ela faz na vida dela Tipo, não sabe nem fudendo Tá ligado? Aí eu vou precisar de uma ajuda de vocês Pra poder... É... Poder fortalecer o canal aqui E me dar uma... Me dar uma ajudinha Que não eu posso colocar No canal meu e dela Beleza E outra coisa também É... Eu costumava postar vídeo todo dia Eu continuo postando Só que... Essa semana eu parei de postar Sei lá por quê Mas assim É por causa que... Eu tô sem tempo pra gravar E eu tô gravando Quando minha mãe sai de casa Tá ligado? Aí eu só tenho tempo Quando ela sai Enfim Essa é a minha... É... Eu quero que vocês me ajudem Quero que vocês se inscrevam no canal Deem like nos vídeos Por favor, mano Sério É... Compartilha os vídeos Pra poder ajudar o canal Então esse foi o vídeo Vou ficando por aqui Valeu, falou e bye E aí E aí E aí